Bom dia, meu povo! Ligado aqui no canal Matos Terê. Vídeo novo começando. Ontem à noite, cara. Ontem foi o primeiro dia. Hoje é o segundo dia de viagem. A gente vai nesse restaurante aqui, ó. Restaurante não. Nesse mercado. Holy Foods. Não. Ele também tem restaurante ali dentro. Só de produtos naturais. A gente precisa comprar umas vitaminas D. Foi super recomendado. Vamos ver aqui como é que é o esquema. Cara, ontem a gente quase perdeu... Vem, João Pedro. Ontem a gente quase perdeu a máquina no Walmart. Eu deixei ela presa no carrinho de compras e a Gisele empurrou o carrinho essa doida e a máquina pegou larga. A gente teve que voltar e o carrinho estava no estacionamento ainda. Vamos ver aqui os produtos naturais aqui nesse mercado. O pessoal só vem ao Walmart, ao Walmart, ao Walmart com as pessoas mais naturevas. Marco Antônio e João Pedro dando uma de criança. Não cabe mais aí não, João Pedro. Cresceu. Vamos lá, então, pessoal. Uau, o morangão. Seis dólares. Viu? Ali, amor, o tamanho do... Hein, amor? Tamanho do morango. Oi? Os produtos são orgânicos, galera. Ó, pra galera verde aí, ó. brócolis, tudo. Eu falo assim, eu não mostrando o mercado. Pra você ter uma ideia da diferença do... De como os produtos são apresentados em relação aos mercados brasileiros. Principalmente eu que moro no Rio. Tem muito mercado ruim, cara. Quando a gente vai pra aqueles mercados também. Em cidades pequenas, quando a gente viaja. Então aqui, ó. Olha só os produtos. R$9,99. Os cogumelos. Tá vendo como é conservado aqui, ó. Feijão fradinho do Brasil. A amora. Não, não. Sim, a amora. Só que assim, é tudo orgânico. É tudo caro, né? Nada que é barato. Olha isso aqui. Mas esse morango é orgânico. Olha pra isso. Ele é orgânico. Por isso que ele é caro. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Vem, moleque, pra tudo. Tudo, 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 tudo. Cara, doida. Olha os cogumelos. Eu tenho eles assim, embalados. R$5,90. Olha o potão. Quanto que é um potão desse? De uma mistura, né? Esse é. Ó. Tudo orgânico. Tudo, 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 tudo. Show. Vários temperos. Eu não tenho isso, não. Olha o tomate. Que diferente, doido. Olha aí o tomate. Da Guatemala. Pra isso. Olha que coisa mais linda. Minha mulher quer levar pra enfeite aqui. Entendeu? R$3,99 por... O que que quer dizer, Marco Antônio, meu tradutor aqui? O que que tá dizendo aqui? Paulus. Traduza, por favor, por conjunto. Não? Não sabe o que é isso? É cada um desse aqui, ó. Tá vendo? É saladinha de fruta com morango, uva, ameixa. Maneiro, né? Suco. Tá vendo? Você tem uns potinhos aqui, ó, de abacaxi. Mamão. Olha isso aqui, ó. R$5,99 esse. Feijão. Feijão pradinho. Aí você tem aqui, ó, uns potes preparados. Esse daqui tá um mix, né? R$14,99. Não é barato não, pessoal. Mas também é uma opção mais saudável. Você acha que aqui só tem hambúrguer, ó. Se quiser uma salada, olha esse pote aqui, ó. R$6,99. O mercado aqui é muito raro, pra quem gosta. Pô, show de bola. Eu esqueci de falar aqui, ó. Esse daqui, cara, pra você comer com uns tacos, né? Com... Molho à campanha, né? Que é pico de galo. É quacamole. Aqui, não. Esse daqui que parece mais com o nosso. Ele já tá com uns verdinhos, já, ó. Pico de galo. Olha, na mesma, mesma, mesma titica. Tudo direitinho, ó. Pra quem tem... Pra quem não gosta de trabalhar em casa, preguiça de fazer as coisas. O alho descascado. O alho descascado. A gente não costuma encontrar assim. Aqui tem o que é que? Isso aqui é de queijo, né? Não? Polvo e flor. Polvo e flor. Queijo. Muito lerdo, muito burro. Parece nada de cozinha, né? Salsa picante. Molho de alho. Molho de tudo que você imaginar. Tudo na faixa de R$6,99 e até R$9,00. Que bonito, hein? E agora? A gente precisa comprar... A farela de aveio. Mas olha só, quanta coisa aqui, gente. Quantos itens. Milho. Olha isso, ó. Feijão brasão. Feijão brasileiro aqui, ó. Black beans. Então tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa. Ó. Outro tipo de feijão. O feijão... Diferentezinho. Muito show, né? Aí aqui você tem outros itens. Tá vendo? Ó, granola. Então tudo que você imaginar aqui, ó. Pra você poder mesmo se servir. Aveia. Achei aveio ali. Ó, aqui tem mais. R$5,49 a libra. R$1,79. Gente, loucura, loucura, loucura. Olha isso. Isso aqui eu vou pegar. Olha o preço. R$12,99. Mas olha o tamanho do camarão. Pra eu tomar a cervejinha à noite. R$12,90. R$40,00. Mas no Brasil a gente compra aquelas bandejas de 400 gramas. Daqueles congelados miúdo, pequenos. Que custa... Já é esse preço aí. R$80,00 a R$90,00 o quilo no Brasil. E vem coisas assim. Que quando você põe na panela, aquele camarão, ele... Ele murcha. Sensacional, cara. Olha a parte daqui do açougue, cara. Olha isso. Cara, que maneiro. Que maneiro. Olha lá. Cara, que maneiro. Olha isso. Olha isso aqui. Cara, a quantidade de opção. Olha isso aqui, cara. Colossal do pai do céu. R$49,90 cada um, tá? Gente, a qualidade dos produtos são demais, demais. Olha isso aqui, cara. Olha o camarão. Salmão. Uau. Olha esse camarão. Sensacional. Olha isso aqui. Aqui, ó. Já pronto pra você levar pra casa. Já temperado, cara. Que maneiro. Você vai pegar aqui, ó. E vai pesar. Aqui, ó. De 8 às 10 da manhã. R$16,99. Quer comer um camarão de café da manhã? De R$16,99 a libra. Você pega lá. É. Mas isso eu vi. Isso eu vi no vídeo. Tem comida também. Né? Não, você já olhou lá? Olha isso. Espetáculo. Olha esses hambúrgueres aqui já preparados. Olha esse aqui. Cheio de queijinho. R$6,59. Esse tem o outro tempero aqui, ó. R$5,19. Carne de porco. Eu penso uma parada muito legal aqui. A gente precisa comprar vitamina D3 pro tratamento do João, da Gisele e do Brasil. Essas vitaminas D3 aqui que você tá vendo são muito caras. Aqui elas custam R$10,99. Olha esse aqui. É líquido. A absorção dele é muito maior. Ele tá custando R$8,25. No Brasil, eu não consigo encontrar essa quantidade pro tratamento dele. Por menos de R$100 a R$150, dependendo da marca. Tem várias outras marcas aqui. Então, já tá valendo demais, né? Né? Pessoal, se é saudável ou não. O negócio é calor, com R$380. Mas olha o tamanho dos sandubas que são preparados na hora. Que maneiro, cara. Bufo empanado. Eu vou ter cunhão desse aqui pra experimentar. R$1,99. E aqui você pode se servir aí, tá vendo? Fazer suas quentinhas com os legumes. De repente até pra você levar no parque. Aqui é a parte de comida. Asiática, ó. Mas enfim, pode repor aí, ó. Tá vendo? Você tem várias opções também. Você pode fazer sua quentinha. Pra levar. Fica praticamente na esquina da Sand Lake. Com a International Drive. Aqui bem próximo daquele McDonald's grandão que tem. Entendeu? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, cara. Se vocês gostaram, dê o like. Deixa comentário. Nessa viagem vai ter vídeo. Acho que até o final do ano. Muita coisa. Se qualquer lugar que eu for, eu vou estar fazendo material pra vocês, tá? Galera, deixa comentário. Dá like pra eu continuar produzindo isso aí pra vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.